Música Aê, Santidade! Tô começando esse vlog quase que eu esqueço de começar, gente! Tô aqui fazendo hidratação no cabelo, tô cuidando de algumas coisas E pensei, vou convidar o pessoal pra passar esse dia comigo Na semana passada, eu estava em missão em Aracaju, Sergipe Foi uma bênção, tem vlog aí no canal da missão de Aracaju E foi muito puxado, é bem assim, desgastante A gente volta muito cansado fisicamente Porém espiritualmente com o coração cheio, né? De alegria, de encontrar, encontrei meus filhos Encontrei os amigos, encontrei o povo da missão Nossa, meus irmãos, como foi bom estar lá Mas depois que eu chego em casa Aí a vida precisa voltar pro ritmo normal, né? Hoje eu não vou ao trabalho na gravadora Porém tem trabalho aqui pra fazer Vocês vão acompanhar junto comigo Mas eu vou aproveitar pra hidratar o cabelo Que eu já tô hidratando quase que eu esqueço de filmar Tenho que dar um jeito nessa unha da mão E tenho que malhar, voltar a malhar Porque você vai pra Nordeste e você come, né, gente? Se não comer, você apanha Vamos voltar ao ritmo de malhação, tudo Tenho um vídeo pra gravar e tenho muita, muita edição pra fazer Vamos embora O povo de lá mima meu marido em Aracaju É um mimado lá em Aracaju É castanha e a cocada Essa cocada, gente, eu só como desse jeito lá Ela é cremosinha dentro Eu só não vou comer agora que eu tô com o estômago vazio Mas ela tem um creminho dentro, assim Nossa, a tia capricha, assim E toda vez que eu vou eu tenho que trazer um pote Pro marido mesmo sem bagagem pra despachar Eu tenho que dar um jeito Pote pro marido e castanha Porque aqui é caríssimo castanha, viu? Lá é bem mais barato Aí eles sempre mandam Gente, desculpa, né? Eu comecei o vlog e nem falei nada, né? Pensei, ah, já que eu vou ficar o dia inteiro em casa Então eu vou gravar um vlog pra galera Mas tô toda destrambelhada com máscara no cabelo Fazendo unha Antes eu tava limpando casa Porque dona de casa, quando fica fora de casa Quando chega logo vem, né? Uma sejeirinha aqui, um negócio ali pra arrumar Então fui arrumar casa Cuidar das coisas de casa De cozinha e tudo, né? E varrei e tudo mais Aí agora já tô aqui cuidando das unhas A hidratação tá aqui no cabelo E tô aqui tirando o esmalte antigo das unhas Eu não sei vocês, ó O esmalte cintilante Ele racha todinho na beirinha da minha unha Aí vai ficando A unha vai descascando junto Que raiva sou E tirar E tirar, cortar Lixar Senão vai detonando a ponta das minhas unhas E na verdade Eu já tô achando ela grande demais Eu tô doida pra cortar Porque eu gosto dela bem curtinha Porque ela fica Às vezes o creme, né? De hidratação do cabelo Ou de finalização Garra embaixo da unha Ou às vezes tô ali na cozinha Fazendo uma coisa suja Tudo E também pra tocar pia Não é muito ruim Tocar com a unha um pouco mais comprida Então vou cortar Vou deixar E vou pintar Saí de Aracaju Com aquele calor abençoado Apesar que dessa vez Tava lá mais Mais fresquinho Tava chovendo e tudo, né? Mas Tava quente Aí cheguei aqui Em Cachoeira Paulista Um frio Uma onda de frio Voltou Pra Cachoeira Eu tava lá no Calozão E meu marido só mandava mensagem Assim Ó amor Tá frio aqui E quando eu fui Tava frio em São Paulo Então eu levei um casacão Dentro da bolsa, né? Quando cheguei em Aracaju Tirei o casacão De dentro da bolsa E pra voltar também Já ainda no avião Em Guarulhos Tirei o casacão da bolsa E vesti A saúde é que tem que aguentar Agora é a saúde Que vai ter que aguentar Esse tempo todo Tô aqui arrancando É ruim de tirar O esmalte Porque eu passo aquela base Por cima Pra proteger Aí tá ruim tirar Enquanto isso Dá pra gente ir conversando Como foi maravilhosa, gente A ação de Deus No povo de Aracaju Eu amo muito aquela missão Porque eu já fui Muitas vezes lá Em São Muitos acampamentos Fazer show Tudo mais E aos poucos Deus foi me dando Presentes lá Assim Tem aqueles que realmente Eu tenho um acompanhamento Uma consideração De filhos De irmãos Tem uns irmãos De comunidade Tem uns amigos Que são Ao longo do tempo Gente Deus vai Aquela promessa Da palavra Que diz Eu vou te dar Cem vezes mais Deus dá mesmo Aquele que deixar E Deus dá mesmo E muitos Daqueles que nós temos Essa consideração Não só eu Meu marido também De família Estão lá Em Aracaju Então Já tinha muito tempo Que eu não podia ir lá Depois das sequelas Da Covid Durante o tratamento Eu não podia viajar Em missão Então muito tempo Eu não pude pegar um avião Estar lá com eles Eles são um povo Muito afetuoso Que gosta de abraços Tem alguém de Aracaju Sabe do que eu tô falando Não destino Não é assim Gosta de abraços Beijar Aquela coisa toda Então não podia mesmo Ir lá Mas graças a Deus Deu certo Dessa vez De ir Pude matar a saudade Do povo Foi um acampamento Que a gente enfrentou Muito combate espiritual Antes um pouco A Dutra Tava fechada Em vários pontos Quase que eu não pude ir Mas no dia Deus abriu tudo Eu fui tranquilamente O meu avião Quebrou Em Guarulhos Assim que a gente embarcou O avião O avião teve que passar Por um procedimento De manutenção E foi mais de uma hora O procedimento De manutenção Até que o povo Todo dentro do avião Se revoltou Muito engraçado Gente Levantou O tiozinho Eu não quero Um avião Quebrado Não Quem quer um avião Novo Todo mundo É Mais de 200 pessoas Dentro do avião Preso Mais de uma hora Imagina Foi em furdunço E eu ali Só rezando Rezando um rosário Atrás do outro Esperando Gente Você olha Se eu contar Eu não acredito É muito engraçado Mas enfim Mudou de aeronave Consegui ir O padre que ia comigo O padre Fábio De Melo Gonçalves Ficou doente E ainda não está bem Ainda não está recuperado Estamos rezando por ele O Diácono Romulo Que era para estar Nesse evento Não pôde estar Teve um compromisso De retiro do clero Nem consegui Nem ver o Diácono Romulo E um amigão Assim Um irmão de comunidade Muito amigo meu Não consegui vê-lo Nem a família dele Então foram muitos combates A chuva Porque choveu muito Em Aracaju E o povo De lugar assim Que não costuma chover tanto Quando chove Fica meio assim Para sair de casa Ah não vou não Mas mesmo assim A casa de missão lotou Foi lindo Vou deixar um trechinho Do acampamento Para você ver Estou aqui cortando a uma Enquanto eu vou lixando Eu vou falando com você É algo muito especial Aconteceu Porque alguns padres Que são amigos Da Canção Nova lá Se juntaram Para estar conosco E teve um sacerdote Padre Adam Eu não conhecia Ele é irmão De um membro consagrado Da Canção Nova Do Axis E quando ele chegou lá Ele já chegou atrasado Porque tinha engarrafamento Tá vendo? Tudo teve assim Algum empecilho Sabe? Para acontecer Mas ele chegou Teve pregação E ele passou Como Santíssimo E ele tinha Uma imagem Dada pelo Espírito Santo No coração dele De uma casa Com muitas teias de aranha Por que eu estou repetindo Essa imagem aqui? Porque pode ser Que você esteja passando Pela mesma coisa Que a benção Que a gente viveu lá Aconteça com você Foi tão forte Quando ele falou isso Eu vejo uma casa Com muitas teias de aranha São tantas teias Que é até difícil De entrar De entrar na casa, né? Mas aos poucos Uma luz vai brotando Naquela casa E a gente vai conseguindo Entrar E tirar Todas aquelas teias de aranha Quando ele falou Teia de aranha Foi algo que eu logo imaginei, né? A dona de casa Eu não deixo Teia de aranha E eu sou assim, né? Já cheguei Já vai tirando as teias Já vai tirando tudo, né? Ainda mais quando está calor Dá bastante teia de aranha Que também dá Mas você não deixa E mesmo que ela seja assim Imperceptível Um negócio quase imperceptível Mas incomoda, né? Dá uma impressão de sujeira E vai tirando E vai tirando aquelas teias E vai ficando tudo mais limpo, né? É a impressão de limpeza De aranha De aranhação da casa De cuidado da casa E foi isso que eu fui percebendo Que o Espírito Santo estava fazendo Nos corações lá, sabe? Tirando as teias De coisas que foram se alojando Na casa do coração Na casa do interior Da alma E que não era pra estar lá E que precisava De uma bela De uma limpeza E à medida que ele ia passando Com o Santíssimo Sacramento Era como se o Senhor Fosse realmente tirando Essas teias de aranha Do nosso interior O que eram essas teias de aranha? Comportamentos pagãos E são coisas que Elas parecem ser imperceptíveis Porém, na nossa vida Elas tomam o lugar de Deus Porque nós colocamos A nossa esperança Nessas coisas Nós colocamos A nossa segurança Nessas coisas Nossa saúde Nossa família A proteção da nossa família São coisas muito pequenas E você diz assim Ah, isso aí não tem nada não O que é que tem? O que é que tem Eu andar com um amuleto No pescoço O que é que tem Eu ter um amuleto Atrás da porta De entrada da minha casa O que é que tem Eu bater na madeira Três vezes O que é que tem Eu usar esse tipo de roupa O que é que tem Eu conversar com Certo tipo de pessoa O que é que tem Sabe? É o demônio Do que é que tem E eu via mesmo O Senhor Entrando nas nossas casas E restituindo O lugar que é dele O lugar de Senhor O lugar daquele Que reina E que nós não devemos Dar a mais ninguém Muito menos A amuletos As superstições Hábitos supersticiosos Hábitos pagãos Ah, naquele dia Eu tenho que fazer Aquele tipo de comida Comer naquele horário Para poder dar sorte Mas a sorte Da nossa vida É Deus, gente A segurança Da nossa vida É Deus Esses dias Um rapaz Falou comigo Ah, eu uso Aquela Uma pedra Ele falou o nome da pedra Na minha carteira Para trazer dinheiro Gente A divina providência Aqueles que se confiam A ela Ela cuida de tudo Deus não deixa faltar nada Olha nós Que ele pensou logo Não falta nada Não tem nenhuma pedra Guardada dentro Da minha carteira Sabe? Aí você pode dizer assim Ah, ela não Você está surtando Isso aí não tem nada a ver Tem sim Porque aos poucos O demônio Ele não vem de uma vez só Ele vem aos pouquinhos Tomando posse Do Senhor e das nossas vidas Mas ele não é Senhor da nossa vida O Senhor da nossa vida É Jesus Enquanto a gente cantava Jesus é o Senhor Salvador Libertador A gente cantou muito Essa música lá A gente foi restituindo O Senhorio de Cristo Em nossas vidas Em nossas famílias Em nossas casas E abandonando Hábitos pagãos Que não devem fazer parte Da vida Dos cristãos Muito menos Dos católicos Gente Eu vou terminar De lixar essa unha aqui Deixa eu parar um pouquinho Para lixar essa unha Senão não vou terminar Tô eu aqui fazendo unha Chegou uma mensagem Lá da Canção Nova De Portugal Olha só gente A mensagem do Do Afonso Do Afonso Peraí Deixa eu voltar Para vocês verem direito Português já Gosto das suas músicas E gosto dos seus poemas Muito bom né Que lindo gente A gente Nem merece tanto amor Tanto carinho né Falei para ele Aproveita que ele é de Fátima Vai aí Nossa senhora de Fátima Reza com o vinho Pronto gente Voltei Voltei ó Com as unhas Tivei só a cutícula Vou só colocar O esmalte ali agora Tirei a hidratação do cabelo Malhei Fiz um bom alongamento Porque depois de missão Assim eu volto Assim com muita tensão Nessa região Então um bom alongamento E tirei o creme do cabelo Tomei um banho né Agora vou só Pintar as unhas Porque ainda tenho que fazer Estudo bíblico Terminar as minhas orações E hoje eu estava com vontade De gravar mais um vídeo Para fazer para o canal Mais um vídeo Mas sinceramente Eu não estou com nenhum pique Eu não sei se vocês vão assim Mas depois que eu tomo banho Gente Dá um sono Dá uma moleza Parece que relaxa assim né Eu devo secar ainda Desse cabelo aqui Vamos lá Eu vou usar um esmalte nude Hoje eu vou no nude Porque a cor da unha Do meu pé Que eu não fiz hoje né É esse esmalte que está Aí pelo menos fica combinadinho né Apesar de que com o frio Que está lá fora Eu acredito que a semana Vai ser assim Com o tempo emburrado Tinha uma filha do meu Que dizia Se o tempo hoje está emburrado E está um frio gente Aqui Então acho que essa semana Eu não vou usar Sapato aberto De jeito nenhum Mas vou seguir a linha do nude Na mão também Prontinho ó Unhas prontas Agora é só Esperar um pouquinho aqui Para secar Fazer uma horinha aqui Para secar Fazer um café Esperando secar E aí depois eu já vou Fazer meu estudo bíblico Porque hoje eu não fiz cedo Vou terminar de rezar E vou secar Esse bendito desse cabelo Porque hoje Ele não vai secar Sozinho De jeito nenhum Há uma coisa Que vocês têm perguntado Bastante É sobre essa bíblia Eu mostrei essa bíblia aqui Mostrei Quando ela chegou Mas sempre tem gente nova Aparecendo Ou então pode ser Algum vídeo que você não viu Essa bíblia É um presente de aniversário Que eu ganhei Ganhei da Maria Eduarda Um beijo a Duda É uma tradução oficial Do CNBB Da bíblia sagrada Com a letra um pouquinho maior Porque eu vou ficando mais velha E aí vai ficando mais difícil Enxergar E além disso gente É uma tradução muito boa É uma tradução nova Atualizada Da bíblia da CNBB Eu estou no evangelho de São João Estou sendo maravilhoso Estou amando Fazer de novo O evangelho de São João Então para quem ficou na dúvida Eu estou devendo aqui no canal Um vídeo com o Gabriel Corrêa Sobre traduções bíblicas E a gente vai fazer Porque eu tinha missão De um monte de coisa O Gabriel também Mas logo logo A gente agita esse vídeo Mostrando várias traduções De bíblia Para você que está começando A fazer estudo bíblico agora Ou você que já faz Fazer muito tempo E quer experimentar Uma nova tradução Vai valer a pena Aguarde Espere e confira Ai gente Precisei ligar de novo A câmera Para falar para vocês Do meu estudo Porque como é rico Estou no capítulo 19 Onde João narra A crucifixão E morte de Jesus Tem coisas Particularidades Que só o João Fala Por quê? Porque ele foi Que ficou lá Debaixo da cruz Foi ele que ficou Com Nossa Senhora E ele e Maria Magdalena Gente É lindo de ver Sabe? Esses detalhes Essa riqueza de detalhes E ele narrando Ele é o único Que narra A presença de Maria Ali Na hora em que O soldado Transpassa O lado de Jesus E dali Jorra sangue e água Porque ele viu Isso tudo Porque ele estava lá Né? Ele aguentou Firme até o final Coisa linda, né? Ele mesmo se diz Não é o discípulo Que Jesus mais amava Mas ele diz Se mesmo É muito bonito De ver Essa intimidade De João Com Nossa Senhora E quando Jesus diz Mulher Eis aí teu filho Filho Eis aí a tua mãe Fala pra todos nós Né? Porque nós somos Também dessa geração Nós somos Desse tipo de Maria Bora, bora Secar esse cabelo Prontinho Eu tive que acender A luz aqui Porque ficou escuro Já sei que estão a perguntar Eu uso no secador Essa peça aqui Que você que está quente Que você compra separado É um difusor Que ele ajuda bastante Para não desmanchar Os cachinhos Está vendo? Ele seca Mas não desmancha Eu vou encostando assim De ladinho Às vezes de baixo Para cima E aí ele vai Deixando os cachinhos Ficar Porque se você usar Só o jato Do vento Aqui do secador Ele se faz Os cachos Tudo do cabelo Outra coisa Que eu gosto De usar também É o pente garfo Porque o meu cabelo Ele tende a ficar baixinho Assim sabe Na raiz Perde um pouco Do volume Aí eu venho Depois de seco Com ele aqui Assim Só na raiz Assim Dando uma levantadinha Para poder Deixar o cachinho Mais Assim No nosso dia a dia Mas que ajuda Para ficar em casa Vou deixar o cabelo De qualquer jeito Empaçocado Daqui a pouco O marido chega Te vê toda mondronga Aqui no canal Não tem mondronga Não Pronto Agora já dá Para segurar Essa peça aqui Se chama difusor Isso aqui Qualquer loja De cosméticos Da sua cidade Você encontra E é um negócio Tão baratinho 15 reais 10 reais Depende do modelo É bem baratinho De encontrar Vale a pena Para quem tem O cabelo cacheado Assim E que precisa secar Quando o tempo Não está frio O meu cabelo Seca sozinho Viu Mas geralmente No frio Tem que ter uma ajudinha Pronto gente Cabelo seco Aproveitei para descer O lixo Agora é sentar aqui Como se não houvesse amanhã Editar 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 Muito Tem muita coisa Para editar Pelo menos Assim Começar As edições Porque tem o vlog Da missão Do final de semana Que foi em Aracaju E esse vlog Que acabou Surgindo também Não gravei vídeo Hoje Acho que realmente Eu não tenho pique Para gravar Apontar a luz Gravar mais vídeo Hoje não Mas tem que editar Os dois vlogs E vlog dá um trabalho Vamos pelo menos Começar Agora eu vou começar Vou terminar Esse vídeo Por aqui Porque não tem Muita novidade Eu fico aqui Sentado Olhando para esse computador Editando 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 Tá Mas obrigado Pela companhia Passou um dia Comigo Um dia mais tranquilo Depois de chegar Da missão Amanhã Eu já vou Para a gravadora Amanhã Eu já retomo As atividades Presenciais Lá na gravadora Também Mas hoje Não fiquei sozinha Aqui Fiquei junto Com você Deus te abençoe E não esquece De se inscrever Aqui no canal Gostou do vlog Dá um like Não deixa de dar O like Não E que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau